Olha que legal essa pergunta da Thalita. Estou planejando estudar Environment Design. Você tem algum heads up ou dica do que ter cuidado na jornada? Obrigado. Nossa, que pergunta gentil, educada. Você é nova na nossa comunidade? O pessoal não te estragou ainda? O que aconteceu? Mas, vamos falar sério. Sobre Environment Design, eu acho que o mais importante quando você vai começar a pensar nesse tipo de estudo, vamos fazer um panorama geral só para começar o assunto. Então, eu peço a sua ajuda para a gente desenvolver esse papo. Para que vai ser utilizado o que você vai criar de design? Qual é a sua meta? Isso, para mim, é o mais fundamental de tudo. Porque você pode estudar Environment Design para várias coisas. Eu assumo que você deva estar falando de jogo. Se for para jogo, aí a gente pode já também partir para um outro papo. Concept, comic e jogos. Boa, jogos. Eu acho que o mais da hora é você não se prender completamente só nos seus estudos, sabe? Tipo, de ficar a nóia do estudo de perspectiva. Que é uma coisa que até o Mike falou muito na live dele, que foi bem legal, que é a live que eu fiz com ele. E em outras lives ele também fala disso, que é o clássico, mano. É, tem um perfil de estudante que você pode entrar sem querer nessa, de ser tipo, ele até usou esse termo, é o nóinha do estudo. Cara, tem que colocar em produção. Você tem que testar as coisas que você está aprendendo. Não vai adiantar só você ficar aprendendo a teoria, porque acaba que a teoria é muito abstrata. E se você não coloca aquilo em prática, você não vai conseguir evoluir tão rápido, eu acho. Pelo menos é a experiência até que eu tive. Quando eu entendi que eu precisava aplicar os meus estudos, colocar aquilo em prática, em movimento, tudo fez muito mais sentido pra mim e eu consegui evoluir perceptivelmente mais rápido. Pelo menos é o que eu senti na época. Pode ter sido só um delírio, né? Mas isso realmente fez muito sentido. Então não fica só nessa de estudar perspectiva apenas. A perspectiva, ela é importante, mas eu acho que até pra entendimento de design, porque o que você vai realmente precisar aprender são recursos e ferramentas que vão te auxiliar na execução desses trabalhos. Então, tipo, saber, por exemplo, o 3D com o curso Blender Cefrescura para Artísticos 2D, que está disponível apenas por R$19,90 na área de membros do YouTube, seria muito legal porque você vai conseguir criar uma blocagem muito simples, mas essa blocagem que vai estar com a perspectiva perfeita, que você pode pintar por cima, ela não vai ser útil se você não tiver um entendimento do porquê que você vai criar aquele cenário, você não ter um entendimento de design, sabe? Do propósito, de solução de problema. Eu acho que é mais essa visão inicial. Ó, você disse assim, ó, eu tenho dificuldade em pensar várias coisas ao mesmo tempo. Eu pensei em focar em uma coisa de cada vez. Exemplo, estudar plantas, daí árvores e depois juntar tudo numa peça só. Tipo estudar anatomia, sabe? Uma coisa de cada vez. Então, pode ser uma coisa de cada vez, e vai ser, inevitavelmente vai ser uma coisa de cada vez, mas essas coisas que você vai estudar, pra mim, elas devem vir de uma necessidade sua. Então, se você já estudou um pouco de perspectiva, um pouco das coisas básicas, o que seria o ideal, você só tem uma noçãozinha do básico, cria um projeto, e baseado nas necessidades desse projeto, você vai estudar. Então, vou te dar um exemplo muito simples. Vamos supor que nesse projeto, você vai precisar renderizar um pouco floresta. Aprender a pintar floresta, vai. E é um projeto que você vai ter que fazer muitos desses cenários. Você já tem um assunto muito interessante pra você, pelo menos, começar os seus estudos, sabe? De, tipo, uma coisa inicial. Como é que eu inicio esses estudos de pintar floresta, paisagem? Por onde eu começo? Aí, baseado nesses estudos, você vai encontrar, por exemplo, um curso muito interessante, que pode ser, um exemplo, o curso do Nathan Foulkes, da Schoolisme, que é um curso maravilhoso de Environment. Você pega ali e vê como ele resolve aqueles problemas de design de floresta, especificamente. Você pode conhecer, por exemplo, o trabalho do Paul Felix. O Paul Felix é um artista que fez os concepts do Tarzan. Então, o cara que criou os conceitos de cenário também do filme do Tarzan. Então, pô, como esse cara pensou os cenários? E você vai ver as soluções que ele utilizou, e você pode fazer estudos baseados nesse artista específico. Ou quem são as referências do Paul Felix. Você pode ir até mais profundo. Para estudar design, soluções, e se aprofundar nesses assuntos, você entra nesses assuntos, mas ao mesmo tempo que você está estudando esses artistas, fazendo talvez alguns exercícios de cópia, alguns estudos de livros específicos, que nem de perspectiva que eu falei, ou estudando ali um Nathan Foulkes, um paralelo a isso, como eu já falei várias vezes aqui na live, e até na aula de como estudar, que está na área de membros. Por exemplo, de manhã você faz esses estudos iniciais. De noite, você aplica esses estudos no seu projeto. Você cria coisas baseado nos seus estudos que você fez pela manhã. Ou na parte da tarde, aí vai depender muito. Se você não tiver tempo, você pode intercalar. Um dia você estuda, no outro dia você aplica. Um dia você estuda, no outro dia você aplica. E domingo você assiste a live do Marcinho. Tá bom? Eu lembro que o Krieger, em entrevista, disse que iniciou assim. Estudava pela necessidade. Então, é uma boa. Você cria essa necessidade. Senão você fica só esperando as coisas chegarem em você. Ou você fica só lendo muita teoria e fica tudo abstrato, você não põe em prática. E isso é muito importante, principalmente porque, senão, você não vai ter dúvida. E essa que é a grande questão. Tipo, é importante que você tenha dúvidas na hora de estudar. Tá? Não adianta só eu falar o que você tem que estudar. Ah, isso é uma boa. Porque, senão, eu vou estudar coisas aleatórias sem necessidade. Coisas aleatórias, se você tiver muito afim de pesquisar e de aprender, que é uma coisa que eu, até por causa do DDH, acontece muito, muito, de aprender coisas muito aleatórias, isso pode ser útil pra você. Isso pode se tornar uma ferramenta. Mas, se você estiver planejando os estudos de forma ativa, aí sim que eu acho que entra esse planejamento. Pra não ficar completamente solto, assim, sabe? Mas me pergunta aí se eu não sei forjar uma espada. Na teoria, eu sei. O tanto de vídeo que eu já assisti. Agora, limpar a ferrugem. Nossa! Especialista. PHD em limpar a ferrugem. Pergunta se eu não sei fazer uma bota de couro. É, enfim. E até as ferramentas. Eu tenho as ferramentas. Isso aqui é só uma tesoura, mas é legal você ter essa necessidade até pra você poder fixar esse conhecimento na sua memória. Porque quando você sente a necessidade de alguma coisa, você tem uma relação mais emocional com o aprendizado. não é só um professor cuspindo conhecimento na tua orelha. Nesse caso aí, é muito mais difícil de você segurar aquele conhecimento pro resto da sua vida. Tipo, que é a meta de todo mundo que é muito difícil de acontecer no final das contas, né? Não estou ganhando absolutamente nada pra isso. Eu só indico porque eu realmente acho muito bom. E o Nathan Foulkes, pra mim, é tipo, o ápice de Environment Design, de cenário, de color. Esse cara aqui é, tipo, sensacional. Eu sempre recomendo ele. Nunca ganhei absolutamente nada pra isso. mas, cara, é exatamente o que você precisa. Contar histórias com cenários, Environment Design. Aqui, ó. Eu acho que esse é o caminho, tá? Esse é o caminho. Mesmo que, só pra voltar lá no comecinho da sua pergunta, pra gente poder encerrar esse assunto, mas mesmo que você goste de muito detalhe, de muita informação, de renderizar minúcias, minúcias, entenda que, quando você fala sobre desenvolver cenários, até pra jogos, especificamente, você conseguiria adicionar muito mais qualidade nesses cenários, nesses designers que você estiver fazendo, se você conseguir orientar o olhar do seu observador. Tá? Então, o estudo da luz também é muito fundamental. E a simplicidade das formas também é um negócio que vai ajudar muito o seu trabalho. Não é só aprender a colocar textura e muito ruído, às vezes, é entender aonde não mostrar as coisas para que você possa orientar o olhar em certos lugares específicos. Especialmente para jogos, isso é muito importante para você conseguir direcionar o player dentro daquele cenário. Se você conseguir já embutir esse tipo de conhecimento dentro dos seus estudos e dos seus projetos que você vai criar para o seu portfólio, cara, isso aqui é muito da hora. Dependendo do trabalho que você for fazer, se for dentro de uma empresa de jogos mesmo, pode ser que aconteça das pessoas te fornecerem um level design feito com caixas em 3D. Então, por isso, até que é legal você saber 3D também para que você possa montar essas caixas e montar um level design, digamos assim, bem simples, para que você possa preencher esse level design com elementos de pintura, você mantém a ideia da caixa, tipo, de altura, de elementos e tal, mas você transforma aquilo para dar toda uma carinha diferenciada para trazer o visual de um jogo ou de uma IP, de uma propriedade intelectual, para dentro daquelas caixas. Então, você transforma aquele level design para uma coisa mais complexa, que vai encher os olhos ali de quem vai jogar aquilo e tal. Então, não é só fazer um prédio legal, é saber colocar aquele prédio num lugar correto, dentro de um level design, às vezes, e, ao mesmo tempo, orientar o player dentro daquele cenário, daquele prédio, enfim, guiar ele com luz e cores. Por isso que eu acho que é muito da hora estudar o Nathan Foulkes, especialmente, assim, porque esse cara, ele é mestre de luz, de cor e, naturalmente, de cenário. Mas se você observar os cenários dele, você vai perceber que a beleza do cenário está na simplicidade de usar poucos valores, de não ficar pirando muito em criar ruído demais. Não, é simplicidade, são poucos valores, são formas grandes. Todo conceito de pintura que você vai encontrar em outros cursos, você provavelmente também vai encontrar nesses cursos, só que aí, a diferença é que é o tema, que são cenários, e a forma que você vai executar, as ferramentas que você vai ter para poder criar esses cenários de uma forma mais fácil e até, dependendo de, se você estiver falando de produção, até na velocidade que você vai conseguir produzir esses cenários. Mas é muito valioso, até a área de atuação que você está querendo, eu acho que é uma área muito valiosa, muito bacana de estudar e da hora demais saber do seu interesse. Então, espero ter respondido aí. Eu vou começar os estudos de Environment com uma comic. Daí eu posso encaixar o concept e estudos juntos ao porquê dos props e dos lugares que os personagens vão visitar. Cara, legal, da hora, da hora. Não sou fiscal de sonho, mas boa sorte. Porque comic é um negócio muito difícil de fazer, por si só. Eu acho que design de Environment já vai para uma outra linha até mais simples do que estudo de comics, na minha visão. Mas, manda bala. Vai. Tem até amigos que fazem isso também. Abraço para o Vini, Vini Posteraro. O Vini, ele faz quadrinho também, pinta óleo e tal, mas o trabalho dele é isso aqui, é fazer cenário para animação, que é uma outra vibe do que provavelmente você está querendo fazer. Mas é bem legal também. Respondida a pergunta? Respondida. Muito obrigado, Marco. Agradeço muito a atenção. Boa sorte, Tarita. Boa sorte. Muito da hora a sua pergunta. Foi bom te conhecer antes de você já entrar na nossa comunidade, começar a escrever sem pontuação, trocando todas as palavras umas das outras, errando no texto do emote. Enfim, prazer ter te conhecido antes disso acontecer. Muito fofo até agora, exatamente. Já já está xingando as pessoas, está dando voadora, está... Enfim, enfim. Valeu.